Gente, olha a lagartixa. Ela tá sem rabo, coitada. Olha que dó. E eu cortei não, tá gente? Não vai pensar que foi a gente não. Mas olha o coitado. Olha lá, ela tá fugindo. A bichinha corre, hein, ó. Quer ver ela entrar lá naquele buraco? Ela quer ver. O bom é que ela pega todos os bichinhos. Essa aí não tem perigo. Mas sapo essas coisas. Eu não tenho medo. Ela não tem medo, não. Olha lá ela correndo. Ela é bem beige. Ela é bem beige. Tchau.